E para não estar a dançar em gelada mesmo, vamos dançar aqui num grupo e tanto aluno de nós, quando tiver que ser, vai iniciar, eu vou por exemplo iniciar o primeiro movimento e a maneira como eu movimentar com a música, vocês copiam e dançamos todos juntos com o mesmo movimento. A uma certa altura, se alguém no grupo, espontaneamente, senta que isto já está a ficar no nome e que lhe apetece fazer outro movimento, então toma a iniciativa de ser um exemplo de todos nós copiarmos. Quando há outra pessoa que também apetece dançar de outra maneira, então voluntariza-se, vai um bocadinho mais para o centro de arte a conhecer que está a fazer uma coisa diferente, então nós notamos, temos que prestar atenção uns aos outros, afinal estamos a dançar juntos e então copiamos esta. Portanto, isto é uma música para o mágico que entra. Portanto, não há bem e mal, sim, se há pessoas que não querem voluntariar-se, não é necessário, mas querem agradecer, por favor, exprima-se. Portanto, não há muito tempo. 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 E com o cara, e com o cara, satirurupasar, satirurupasar, e com o cara, satirurupasar, Tchau, tchau. 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 Tchau.